Olá, eu sou o Jarlis Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Seja bem-vindo, bem-vindo aqui ao canal, esse canal dedicado ao estudo da Palavra de Deus, seguindo o método A Bíblia no meu dia-a-dia de Monsenhor Jonas Abib. Se você já gostou da ideia, eu estou convidando você para se inscrever no canal. Acione o sino da notificação porque todos os dias tem vídeo novo, porque, afinal de contas, é Diário Espiritual. Se um dia vier a falhar, é porque algo muito, muito grave aconteceu. Então, se inscreva, acione o sino da notificação e deixe um like se você já gostou dessa ideia para que esse vídeo seja recomendado para mais pessoas. Como você vai fazer o Diário Espiritual comigo? Você que é novo aqui, estou convidando você a pegar a sua Bíblia agora. Eu não estou usando a Bíblia de Jerusalém, mas você pode usar outra tradução católica, tá bom? Também canetas para anotar e um caderno. É ideal que você tenha esse material exclusivamente para o seu Diário Espiritual. Se você ainda não estiver hoje, não faz mal. Você já sabe agora e vai se preparar para isso. Vamos rezar? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos de 1 a 12. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei firmes, portanto, e não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. Atenção! Eu, Paulo, vos digo, se vos fizer de circuncidar, Cristo de nada vos servirá. Declaro de novo a todo homem que se faz circuncidar, Ele é obrigado a observar toda a lei. Rompestes com Cristo, vós que buscais a justiça na lei, caístes fora da graça. Nós, com efeito, aguardamos no Espírito a esperança da justiça que vem da fé, pois em Cristo Jesus nem a circuncisão tem valor, nem a incircuncisão, mas apenas a fé agindo pela caridade. Corrieis bem. Quem vos pôs obstáculo para não obedecerdes à verdade? Esta sugestão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio que, unidos no Senhor, não tereis outro sentimento. Aquele, porém, que vos perturba, sofrerá a condenação, seja quem for. Quanto a mim, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que sou ainda perseguido? Pois estaria eliminado o escândalo da cruz. Que se façam mutilar de uma vez os que vos inquietam. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa conclusão de Paulo aqui na Carta aos Gálatas, conclusão do que é o principal, né? A questão da circuncisão, mas também a questão das idolatrias que iam acontecendo também entre os Gálatas. Mas a circuncisão era algo muito mais sério para a fé. que era determinante para que o Evangelho fosse assumido de maneira pura, como Cristo desejava. Por isso é essa exortação tão forte. E começa com o princípio eterno e a ordem de Deus. Olha aqui, versículo 1. É para a liberdade que Cristo vos libertou. Esse é o princípio eterno. Isso não muda. Jesus Cristo nos libertou para que sejamos livres. Parece redundância, né? Mas se liberta é para ser livre. É para que nós vivamos assim como tal. A gente precisa tomar posse. Quando na igreja a gente costuma falar tome posse, tome posse da graça, é agir tal qual. se é uma pessoa é proclamada uma cura. É uma cura interior, por exemplo. E vem uma palavra de ciência que é um dom carismático. Nós vemos na carta aos corintios. Vai falar sobre eles. E vem uma palavra de ciência que alguém diz, você que participa de um grupo de oração, já participou, conhece já essa realidade ou deveria conhecer. Em que alguém diz, o senhor está curando uma pessoa que tem um trauma. Tinha um trauma de medo de escuro. e esta pessoa ela tinha medo de escuro porque fizeram uma brincadeira com ela deixaram ela sozinha no quarto fecharam a porta apagaram a luz e ela não conseguia achá-la onde acendia a luz. E ficou ali alguns minutos com muito medo quando era criança. E agora o senhor está revelando isso. eu digo pra você que o que eu estou trazendo pra você agora é o que o senhor me revelou agora. Não é um por exemplo. O senhor me falou quando eu comecei a falar o senhor me mostrou a cena. Isso é uma palavra de ciência. Mas para você ser curado você que escuta isso agora e diz nossa isso foi comigo aconteceu comigo para que você seja curado você precisa tomar posse. Como que você toma posse? Enfrentando o escuro. Quando a situação de escuridão chegar você diz eu estou curado eu estou curada em nome de Jesus. E caminha em direção para acender a luz porque não tem nada de mal ali naquele escuro pra te fazer. Nada pra te causar o mal. Porque esses eram os sentimentos que você tinha que você tinha que alguém iria atacar você. Mas agora o senhor curou você. Mas eu vou dizer a cura só vai se concretizar quando você tomar posse. Foi dando um exemplo de uma coisa Deus dá de verdade uma palavra de ciência. mas para dizer voltando aquilo que Paulo está dizendo é para a liberdade que Cristo vos libertou. Cristo vos libertou mas você precisa viver como quem está livre. E qual foi a grande liberdade? Liberdade de todos os ídolos liberdade com relação ao pecado liberdade com relação à lei mas se eu fico preso a essas realidades eu não vivo dentro da liberdade que Cristo me deu. Então eu anulo a graça de Deus na minha vida e Paulo está falando disso. É para a liberdade que Cristo vos libertou. Permanecei firmes portanto e não vos deixeis prender de novo ao julgo da escravidão porque dá para ficar preso de novo ao julgo da escravidão. isso também é uma ordem de Deus. Todo esse versículo 1. Aí vem do versículo 2 até o 10 você já pode anotar é princípio eterno. Olha só o que ele vai dizer. Atenção eu Paulo vos digo se vos fizer de circuncidar Cristo de nada vos servirá. É fato. Você anula a graça de Deus e ele continua falando justamente disso. Declaro de novo a todo homem que se faz circuncidar ele é obrigado a observar toda a lei e Paulo já falou sobre isso no início da carta. Reciclo 4 rompestes com Cristo vós que buscais a justiça na lei você sai da igreja você deixa de ser cristão olha que sério quando eu começo a caminhar de acordo com aquilo que eu faço e isso vai me justificar eu posso ir na igreja mas eu estou como quem está fora pensa nisso rompeste com Cristo vós que buscais a justiça na lei caístes fora da graça nós com efeito guardamos no espírito a esperança da justiça que vem da fé eu preciso crer e ele explica que fé é essa pois em Cristo Jesus nem a circuncisão tem valor nem a incircuncisão mas apenas a fé agindo pela caridade tem que ter fé claro a fé é essencial mas ela age pela caridade a fé é o princípio de uma vida nova está ligada a ação do espírito a esperança e a caridade ou seja a vida que eu vou viver a partir da fé é que conta se eu tenho fé não é só ter fé mas a vida que eu vou levar depois disso que é uma vida de obediência a Deus olha eu volto lá nos mandamentos mas não vivo pela lei é diferente e é isso que Paulo está ensinando e vai além agora para o chão de orelha corriês bem quem vos pôs obstáculos para não obedecer diz a verdade essa sugestão não vem daquele que vos chama olha que sério essa sugestão esse jeito de viver tem que circuncidar para ser salvo isso não vem daquele que vos chama e continua um pouco de fermento leveda toda a massa cuidado com as concessões porque isso vai fermentar a massa toda isso não precisa muito é só um pouquinho é como fermento versículo 10 confio que unidos no Senhor não tereis outro sentimento se nós permanecermos em Deus nós ficaremos livres desta tentação unidos ao Senhor não teremos outros sentimentos e aqui uma promessa terrível para aqueles que querem desencaminhar o povo aquele porém que vos perturba sofrerá a condenação seja quem for quanto a mim irmãos se ainda prego a circuncisão porque sou ainda perseguido pois estaria eliminado o escândalo da cruz que se que se façam mutilar de uma vez os que vos inquietam Paulo chama de os mutilados não é circuncisão porque eles não vivem dentro da graça de Deus então isso é mutilação para quem não sabe o que é circuncisão já expliquei um pouco lá no livro do Gênesis Deus criou esse sinal de pertença ao seu povo começando por Abraão seus filhos e servos e depois para todos seus descendentes que era que é o sinal da circuncisão feito nos homens esse é um sinal físico importante né que é feito na bebê ainda para marcar os filhos da promessa mas isso com o tempo foi se tornando apenas um né um gesto legal tem que fazer porque a lei a lei a lei foi tomando conta de tudo e se eu cumpro a lei eu estou na graça estou salvo porque faço e Jesus vem dizer está tudo errado não é isso você não é salvo porque faz você não é circuncidado porque merece é graça tudo é graça e isso foi sendo transformado com Jesus em uma nova aliança passou a velha o antigo testamento entrou o novo e o novo fez o que? Jesus instaurou o batismo no lugar da circuncisão Jesus derrama o Espírito Santo Jesus realiza uma nova legislação a partir do sermão da montanha e tantos outros sermões e assim foi Jesus inaugura a igreja como novo Israel Jesus substitui as doze tribos pelos doze apóstolos representando as doze tribos ainda mas precisa ser agora pela promessa e não pela lei Jesus vai realizando tudo isso e isso é que Paulo está tentando fazer entrar na cabeça dos gálatas e na nossa também não é pela lei que nós vivemos mas pela graça de Deus e essa graça ela acontece pela fé nós manifestamos a fé e assim a fé nos torna livres essa liberdade é para ser vivida como que eu vou viver essa liberdade nos dias de hoje eu preciso nutrir no meu coração um grande amor por Deus eu preciso nutrir a minha fé através de atos de fé gestos de fé é por isso que não basta eu e você rezarmos em casa tem muita gente que tem essa ideia não, eu rezo em casa aqui na igreja também não se diz que é igreja doméstica é claro que sim mas a igreja também é assembleia a igreja é corpo de Cristo e o corpo precisa estar unido e o corpo se une e se reúne sobretudo aos domingos para a santa missa esse é o mínimo que nós devemos fazer mas é necessário que também nós busquemos uma vida eclesial uma vida mais na igreja cada vez mais imersos na graça de estarmos em comunhão não só dar um dízimo do meu tempo para Deus para a igreja para o padre não se eu amo a Deus eu vou buscá-lo mais eu vou fazer mais vou me dedicar mais eu vou buscar eu vou ouvir a Deus que me indica o que eu posso fazer pelo corpo de Cristo bom assim a gente já vai fugir do assunto da leitura mas é a liberdade dos filhos de Deus que nós precisamos viver vamos anotar no nosso diário tem promessa de Deus uma promessa terrível no finalzinho do versículo 1 10 versículo 10b aquele porém que vos perturba sofrerá a condenação seja quem for que perturbação é essa você já sabe é a perturbação de querer viver pelos próprios méritos viver na lei e não na graça não pela fé tem ordem de Deus também versículo 1 é para a liberdade que Cristo vos libertou permanecei firmes portanto e não vos deixeis prender de novo ao julgo da escravidão olha a ordem de Deus cuidado não vos deixeis prender de novo no julgo da escravidão se ele está alertando disso é porque é porque é possível não pense que você vai dizer nossa eu tenho fé agora estou todo seguro protegido não se não vigiar cai em princípios eternos versículos 1 a né vamos dizer assim mas você pode colocar do 1 ao 10 princípios eternos qual é a mensagem de Deus para você hoje e como pôr isso em prática na sua vida é isso que você vai anotar no seu diário e lutar para viver se você é novo aqui no canal convido você a se inscrever e acionar o sino da notificação porque todos os dias temos vídeos e assim nós vamos caminhando com a vontade de Deus fazendo livro após livro leitura após leitura toda a Bíblia com a graça de Deus pelo método a Bíblia no meu dia a dia de Monsenhor Jonas Abib e aí está esperando o que? na descrição desse vídeo tem links importantes com informações importantes para você que está interessado nesse assunto inclusive você pode participar de um dos nossos grupos de WhatsApp e receber notificações vou deixar também no final desse vídeo uma playlist primeiros passos no diário espiritual para que você possa aprender já o método e começar já a fazer vascula o canal que tem muita coisa boa tem vídeos bacanas para você tá bom? que Deus abençoe ó Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós tchau 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 Legenda Adriana Zanotto